Oi gente, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Katia Linares, que eu sou empresária e influenciadora digital e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre 10 hábitos que eu tenho na minha última semana do ano, então eu acredito que isso me ajude a chegar renovada no próximo ano, né, e tá com a minha mente mais em ordem e tudo mais. Então já deixem o like aqui pra que a gente alcance mais pessoas, mais mulheres pra empoderar, pra dar força, dar coragem, então deixem o like aqui e vamos pra esse vídeo maravilhoso. Então vamos começar, gente, né, parar de papo furado e gracinha e ir direto ao ponto. Então, gente, a primeira coisa que eu faço na minha última semana do ano é visualizar o que eu espero do próximo ano, tá? Eu pego e escrevo tudo que eu tive de ruim no ano passado, escrevo tudo que eu posso melhorar e escrevo quais são as minhas metas de curto, médio e longo prazo. Inclusive, ontem foi ao ar aqui no canal um vídeo sobre isso, onde eu fiz, junto com vocês, essa visualização do que eu quero, do que foi o meu ano de 2022 e do que eu quero pro meu ano de 2023. Então eu vou deixar aqui embaixo o link pra que depois de vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês já vão pra ele, pra que vocês consigam também fazer essas metas e visualização do ano que vem na vida de vocês. Segunda coisa que eu faço é tirar um dia só pra mim, gente. É muito importante que a gente faça isso, mulher ou homem, mulher mais ainda, sabe? Tira um dia pra fazer a unha, pra fazer o cabelo, pra fazer um skincare, pra cuidar de vocês, sabe? Esfoliar o corpo, sabe, gente? Vocês se sentirem bem mesmo, faz tudo isso em casa, bota uma música alta, curte o momento só de vocês, tá? Isso é algo que eu sempre faço na minha última semana também, me ajuda a começar o ano renovadíssima. Terceira coisa que eu faço, que na verdade eu faço antes do dia de cuidar de mim, é fazer uma limpa na minha casa, gente. Limpa não tô falando de faxina, eu tô falando de tirar as coisas quebradas, as coisas velhas. Sabe aquelas coisas que a gente, aquela roupa que a gente tem no armário há três anos, que a gente pensa, ah, eu vou usar ela um dia e nunca usa? Tira, coloca pra doação. Eu tenho o hábito sempre de doar as minhas coisas, embora eu tenha um armário gigantesco, eu nunca faço brique ou brechó nem nada, eu sempre dou tudo. Então eu dou todas as roupas que eu não vou mais usar, às vezes até que eu mudei um pouco de estilo que eu não acho mais tão bonito. Ou coisas quebradas que a gente, ah, uma hora eu vou consertar e nunca conserta. Tira tudo isso de casa, faz uma limpa, gente, em livros que vocês não usam mais, doem, sabe? Isso faz bem pro coração e faz um bem enorme pra nossa casa. Tira totalmente a energia que aquelas coisas guardadas que a gente não tá usando deixam no ambiente. A quarta coisa que eu faço, gente, é um quadro dos sonhos, tá? Que eu adoro fazer. O ano passado eu não fiz, acho que é por isso que o meu ano foi tão ruim. Ai, brincadeiras à parte. O quadro dos sonhos é extremamente importante, eu quero fazer. Talvez até faça um vídeo aqui pra vocês, ainda não fiz, mas quem sabe eu faço, vamos ver. E eu acredito que seja algo bem pessoal, sabe? Pra fazer aqui. Então como que é o quadro dos sonhos? Vocês podem pegar uma cartolina, qualquer coisa, e botar lá tudo que vocês desejam pra vida de vocês. Então, por exemplo, assim, ai, eu quero ter uma família, que nem eu tenho o objetivo de ter outro filho, engravidar, casar e ter outro filho. Então o que que tu pega? Pega uma foto de uma família, entendeu? E cola lá. Pode recortar do jornal, pode ir de onde tu quiser, de uma revista, ou imprime na internet, coisas que tu realmente... O quadro dos teus sonhos, o que que tu quer pra tua vida? Bota um barco, que tu quer comprar um barco, bota a tua família, bota esse teu sonho é engravidar, bota uma mulher grávida, sabe? Bota várias fotinhos e deixa no lugar onde vocês vejam, entendeu? Porque, gente, isso ajuda muito demais. Mas, cara, quando eu queria emagrecer e estar com o meu corpo ideal, que eu já tive há um tempo atrás, eu tava com uma foto de uma mulher trincadona, gostosona, no meu quadro dos sonhos. E isso funciona demais, porque a gente acorda e visualiza aquilo. Deixem no lugar que vocês realmente consigam ver. Sem vergonha, entendeu? Porque os nossos sonhos são somente nossos e ninguém tem nada a ver com isso. Então deixem na porta do quarto de vocês uma mulher gostosona, assim, pra vocês... Ah, quero emagrecer, entendeu? Qual é o que vocês gostariam de ter? O corpo que vocês gostariam de ter. E cola lá. Quero engravidar, bota uma mulher grávida lá. Quero comprar um carro, bota um carro lá, sabe? Isso é uma forma muito boa de acordar todos os dias e já refrescar na tua mente que tu tem que ser o teu melhor todos os dias pra que tu chegue naquele objetivo. Quinta coisa que eu faço é me conectar de alguma forma com a natureza, sabe? Por exemplo, onde eu moro tem um lugar chamado Sunset Cliffs, que é, tipo, umas montanhas enormes, assim, meio que um abismo e tem o mar. Gente, eu vou lá e desligo tudo, fica longe do celular, só desliga, se conecta com a natureza. Uma forma muito boa de se conectar com a natureza, gente, é em silêncio sempre, tá? Não estejam no meio da muvuca, não estejam escutando música, não estejam mexendo no celular. Uma coisa que eu aprendi a fazer quando eu não morava aqui era botar minhas duas mãos numa árvore, sabe? Tipo, botar as minhas duas mãos na árvore e sentir energia, vocês conseguem, vocês conseguirem se conectar, vocês vão, sabe? Cara, isso é, assim, ó, muito relaxante, realmente é, te deixa com energia, gente, é impressionante o poder da conexão com a natureza que a gente consegue, quando a gente consegue estabelecer essa conexão, como eu tô falando pra vocês, o poder que essa conexão tem. Se vocês estiverem na praia, vão pro mar, fiquem em silêncio, façam uma caminhada de manhã cedo no, 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 sabe? Na praia, é uma delícia, gente. Qualquer forma que vocês consigam essa conexão, eu garanto pra vocês que vai trazer um bem maravilhoso, um bem danado pra vida de vocês. Sexta coisa que eu faço é fazer uma limpa nas minhas redes sociais, tá? Porque tem muita energia ruim, muitas pessoas que estão lá, eu sou uma pessoa pública, então eu acabo tendo muita gente que tá lá só pra agorar minha vida. Mas, assim, as pessoas que eu sigo e as pessoas que eu consumo são extremamente fundamentais pra onde eu quero chegar, sabe? Sigam pessoas que inspiram vocês. Ai, se tem alguma coisa que vocês não gostam da pessoa, ou que vocês... Ah, um famoso, ai, nossa, eu não compacto muito com a opinião dessa pessoa. Gente, parem de seguir, parem de consumir o conteúdo daquela pessoa. Porque toda vez que vocês olham pra alguma coisa que vocês não gostam, que tem alguma energia ruim pra vocês, aquilo vocês trazem totalmente pra vida de vocês. É algo que, tipo assim, deixa o dia um pouco mais deprimente, deixa vocês desanimados. Então, assim, ó, essa limpa é fundamental, o que não te inspira, o que não te deixa feliz, para de seguir e para de consumir, entendeu? O site de fofoca, gente, é algo que também vocês têm que filtrar muito bem. É legal estar bem informado, eu sigo alguns, mas, tipo assim, se eu vejo que é uma opinião muito radical sobre algo, não tá lá dando informação, tá lá se querendo fazer lavagem cerebral nas pessoas e querendo fazer tu concordar, eu já paro de seguir também. Então, façam essa limpa nas redes sociais de vocês e consumam sua mente o que inspiram vocês, o que deixam vocês felizes e com energia. Sétima coisa que eu faço é observar o meu pensamento e a minha vibração com as pessoas que estão na minha volta. Por exemplo, assim, tu tem um parceiro, tu é casada, tá? Tu olha para o teu marido, tu acha alguma coisa muito ruim nele e tu pensa toda vez que tu olha para ele, tu pensa naquilo. Ai, nossa, meu marido não trabalha, ele não é esforçado. Conversa com a pessoa, fala, ai, eu gostaria muito que a gente conseguisse melhorar isso, isso e aquilo, isso me incomoda, isso... Primeira forma de resolver é conversando. Segundo, gente, o que não depende da gente não pode nos afetar, entendeu? É proibido, eu estou proibindo vocês agora de se afetarem com o que vocês não podem mudar ou melhorar, entendeu? Então, assim, aceitem as pessoas como elas são, sabe? Se não está bom, tenta resolver, se não resolver, é melhor seguir a tua vida sozinho, entendeu? E não ter aquela energia pesada todos os dias na tua vida. Então, se tu tem um parceiro, se tu mora com a tua mãe, tu mora com a tua avó, sei lá, e toda vez que vocês estão perto dessa pessoa, vocês têm aquela coisa ruim sobre a pessoa, essa pessoa é muito grossa, essa pessoa... Cara, isso só faz mal pra gente mesmo, porque às vezes a pessoa nem sabe que a gente pensa aquilo dela, entendeu? Então, a primeira coisa é resolver, tentar resolver. Se foge do nosso controle, não pode nos estressar, entendeu? Então, façam isso, pratiquem isso, e quando vocês, depois de tentarem resolver e não conseguiram, olhar pra aquela pessoa e ter aquela energia negativa, vocês que têm que se policiar e pensar essa pessoa é assim, eu vou aceitar ela do jeito que ela é, e não vou mais ter esse tipo de pensamento negativo sobre essas pessoas. Gente, isso faz uma diferença na nossa vida. Sério, esse ano eu estava convivendo com uma pessoa que eu olhava pra ela e eu falava, eu pensava, né, essa pessoa é energia ruim, essa pessoa é grosseira. E aí, é uma pessoa que eu não consegui mudar, e a melhor coisa que eu fiz na minha vida foi me afastar dessa pessoa. E é, a gente tem que fazer isso pra nossa vida, porque cada um que lide com as consequências das atitudes delas, mas o que nos afeta é, sim, responsabilidade nossa. Então, observe isso e melhore isso. Oitava coisa que eu faço na minha última semana do ano é observar os hábitos que eu tive durante o ano e que eu não quero mais ter o ano que vem. Por exemplo, eu vou dar um exemplo da minha vida pra vocês. Eu bebi bastante álcool esse ano. Não no nível de ser alcoólico, de ficar bêbado, não, nada disso. Mas de, tipo assim, de ver isso como uma forma de relaxamento pra mim, sabe? Ai, chego em casa cansada do trabalho, ai, vou beber alguma coisa pra desestressar. Gente, é um hábito ruim, é um hábito que eu coloquei na minha vida e que eu quero tirar. Então, ah, é o hábito que eu não tive esse ano foi fazer exercícios regularmente. É um hábito que eu quero ter o ano que vem, entendeu? Então, pensem nisso, pensem no que não foi legal e pensem no que vocês querem melhorar. E traçem uma estratégia. Ah, eu sou obrigada a fazer, tipo, vou colocar na minha agenda semanal, fazer no mínimo quatro vezes por semana exercício, cinco vezes por semana exercício. Aí vocês vão ver como é a rotina de cada um, mas entender, perceber os hábitos que não foram legais e que vocês não querem repetir é muito importante pra que vocês tenham um ano mais produtivo e mais feliz também. A nona coisa que eu faço, gente, é planejar o primeiro dia do meu ano, né? Eu acredito, a gente tem aquelas superstições de começar as coisas com o pé direito, eu acredito que o nosso ano não deve ser diferente. Então, planeja o teu primeiro dia do ano de uma forma leve, de uma forma boa, entendeu? Se vocês querem focar no trabalho, olhem o trabalho, vocês não precisam trabalhar no primeiro dia do ano, mas visualizem o trabalho, entra ali e veja, tipo assim, nossa, que nem eu trabalho com a minha marca de bolsas. Eu, com certeza, no primeiro dia do ano eu vou olhar os meus produtos, eu vou falar, nossa, eu quero que esse ano deslanche, que esse ano seja muito produtivo pra minha marca. Eu quero incluir o exercício físico, como eu mencionei pra vocês no último ponto. Então, eu vou fazer uma caminhada, nem que seja de 30 minutos. Eu vou ler, eu quero ler mais no ano que vem, então eu vou ler, que seja duas páginas, sabe? Tu planejar o teu ano da forma que tu tá visualizando ele também é bem importante. Então, eu sempre tento planejar esse meu primeiro dia do ano, de uma forma positiva e de uma forma leve, pra que eu consiga, pra que eu consiga ver basicamente o que eu quero tá praticando durante o meu ano inteiro. E a décima coisa que eu faço na minha última semana do ano, gente, é olhar todas as coisas que eu conquistei e que eu consegui, sabe? Todas as coisas que eu realizei no último ano e ser grata por elas, sabe? A gratidão nos leva mais longe, entendeu, gente? Eu acredito que se a gente não dá valor pro Fusca que a gente tem hoje, a gente não merece ter uma Ferrari amanhã. Eu realmente acredito nisso. Então, se vocês têm... Ai, nossa, eu consegui adquirir um celular. Não é o celular que eu queria, mas eu consegui. Seja grato por aquilo, sabe? Esse último ponto não é mais pra vocês visualizarem o que vocês querem. O que a gente vai visualizar, o que vocês querem, a gente já falou lá no início. Esse último ponto é somente pra vocês terem a gratidão pelo que vocês conseguiram, sabe? Do jeito que foi, na dificuldade que foi. Olha praquilo e fala, cara, nossa, eu consegui isso, sabe? E ser grato por isso e... E agradecer a Deus e a vocês mesmo por vocês terem conseguido aquilo, né? Aí o que vocês vão querer almejar, o que vocês vão querer pro futuro é outra coisa. A gente tem que ser grato hoje pelo que a gente tem. Não satisfeito, mas grato. Então, essa é uma forma excelente de terminar o ano. Eu espero que vocês consigam praticar alguns desses pontos que eu levantei pra vocês. Eu realmente pratico todos, por isso que eu trouxe isso pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no meu canal pra receber sempre as notificações em primeira mão, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Vamos lá.